A conta do Nubank é a conta digital e, assim como tudo no Nubank, foi desenhada para todos que desejam um serviço transparente, simples e sem tarifas abusivas. Ela foi feita para redefinir a maneira como você cuida do seu dinheiro. Para cumprir esse papel, a conta do Nubank não tem anuidade, nem taxa de manutenção. Tem rendimento superior à poupança diário e automático, desde o dia em que seu dinheiro é depositado. Além disso, todos os depósitos contam com algum tipo de garantia. Oferece transferências gratuitas e limitadas para qualquer banco. Tem um cartão com função débito para você fazer compras e saques. Possibilita pagamento de boletos como conta de luz, água, telefone e até mesmo compras online. Para ter uma conta do Nubank não é preciso passar por nenhuma análise de crédito. Será feita, apenas uma análise cadastral. As únicas restrições são, ter no mínimo 18 anos, ser residente do Brasil, estar com o CPF regular perante a Receita Federal e ter um smartphone compatível com os nossos aplicativos para Android, versão 4.4 ou superior, o iOS, versão 10 ou superior. A conta do Nubank não tem anuidade. Você não paga nada para transferir seu dinheiro para qualquer banco nem para fazer depósitos através de um boleto. Você também não tem nenhum custo para ativar e nem para receber um cartão com a função débito. Os clientes podem usar as redes banco 24 horas de saque e pague para fazer saques. Cada saque realizado terá uma tarifa de R$ 6,50 referente ao preço de custo por utilizarmos essas redes externas. Ou seja, só paga quem usar e quando usar. Para quem já possui o novo modelo de cartão de crédito Nubank, lançado em setembro de 2018, basta entrar na área da sua conta, clicar em Pedir função débito e pronto. Se preferir, pode também arrastar sua tela inicial para cima até a seção Descubra Mais, e clicar na opção desejada. Seu cartão já estará habilitado para ambas as funções. Se você possui a versão antiga do cartão Nubank ou não é cliente do cartão de crédito Nubank, basta solicitar o novo cartão com a função débito. Será emitido um cartão já com a função habilitada. Para isso, basta ir em Configurações, clicar em Pedir função débito, confirmar o endereço de entrega e pronto. Seu cartão já estará em produção. Fazer saques com a conta Nubank. Os clientes podem sacar com a função débito em qualquer caixa da rede banco 24 horas ou da rede saque e pague. Para descobrir onde ficam os terminais mais próximos, acesse o site. Links na descrição do vídeo. É importante saber que existe uma tarifa para cada saque, que é de R$ 6,50 independente do valor sacado ou da quantidade de saques. Vale notar que só paga quem usar e quando usar. A conta do Nubank não tem anuidade. Você não paga nada para transferir seu dinheiro para qualquer banco nem para fazer depósitos através de um boleto. Você também não tem nenhum custo para ativar e nem para receber um cartão com a função débito. Os clientes podem usar as redes banco 24 horas e saque e pague para fazer saques. Cada saque realizado terá uma tarifa de R$ 6,50 referente ao preço de custo por utilizarmos essas redes externas. Ou seja, só paga quem usar e quando usar. Música